Salve, salve meus queridos amigos e amigas! Sejam bem-vindos aqui no canal Tenha Renda, o canal do MEI. E o vídeo de hoje, como sempre, é dedicado a você que é um microempreendedor individual e, excepcionalmente dessa vez, vamos dedicá-lo a você que é um professor. Porque eu tenho certeza, né gente, que a maioria de vocês conhece alguém que seja professor ou tem um parente, um colega, um vizinho que seja. Ou no mínimo, né, conhece alguém que conhece alguém que seja professor. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas com a pandemia, muitos professores estão enfrentando problemas ao trabalhar com o armazenamento de arquivos em nuvem. E no vídeo de hoje, eu vou trazer uma ferramenta que vai facilitar muito a sua vida na hora de trabalhar com Google Drive, OneDrive, Dropbox, entre outros aplicativos que as pessoas estão tendo que utilizar durante a pandemia para trabalhar. Ah, Marlon, mas e eu que sou empreendedor, em que isso vai ser útil para mim? Vou te dar dois exemplos rapidinho. Vamos supor que você está lá no banco, né, e o gerente de repente pede algum documento da sua MEI. Você, por azar, acabou esquecendo esse documento em casa e tem que ir lá para buscar enfrentando trânsito, procurar o documento, colocando sua mulher quase doida para encontrar, retornar para o banco, enfrentar a fila novamente e perder o maior tempão na sua vida. Mas vamos imaginar, né, uma situação ainda pior. Vamos supor que a pessoa está viajando para uma outra cidade ou estado e precise de qualquer documento da sua MEI. Com essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, isso não será mais problema, gente. Então, chega para cá e vem conhecer a mais nova criação da Wondershare, que é o programa gerenciador de contas em nuvem chamado InCloud. Pessoal, eu já tenho o InCloud baixado e instalado aqui no meu computador e para você fazer a mesma coisa, é só clicar no primeiro link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição. Então, vamos lá. Duplo clique para a gente iniciar o software e vocês verão, gente, que mais intuitivo que isso aqui é praticamente impossível de encontrar. Aqui na tela inicial, ele vai exibir todas as contas em nuvem que você já adicionou ao gerenciador. Como vocês podem ver, no meu caso, eu já tenho três, sendo uma da OneDrive, Dropbox e uma terceira aqui do Google Drive. Se você quiser adicionar novas contas, basta clicar aqui nesse maisinho e além dessas três que eu já adicionei, você também pode estar colocando uma da Box, Amazon S3 e também Google Fotos. Basta dar um clique nela e depois clicar aqui em autorizar já. Mas vamos voltar aqui para a parte da migração, que é onde eu quero mostrar para vocês, gente, a forma mais fácil e prática para você estar reunindo todos os seus arquivos em um só lugar com essa ferramenta incrível. Aqui nessa parte, galera, como o nome bem sugere, eu posso estar migrando, ou seja, transferindo todos os meus arquivos da minha conta do Google Drive para a minha conta do Dropbox, por exemplo. Aí se eu quiser migrar apenas uma parte dos meus arquivos da conta do Google Drive para o Dropbox, basta eu vir aqui na conta de origem, dar um clique sobre ela e o programa vai exibir todos os arquivos que contém dentro daquela conta. Você pode clicar aqui e desmarcar eles e depois ir selecionando todos aqueles que você quer estar efetuando a transferência para a outra conta. Marcou os arquivos, clica em OK e depois basta vir aqui no botão migração e o processo vai iniciar, como vocês podem ver. É super rápido, aqui vai carregar uma barrinha, já carregou já e em poucos segundos você vai estar transferindo todos os seus arquivos de uma conta para a outra. Prontinho, processo finalizado, sucesso na migração e levou nove segundos para transferir três itens. Essa velocidade de processo aqui vai depender da velocidade da sua internet contratada. A minha aqui é 30 MB, então pode ser que você tenha um resultado ainda melhor do que isso. Vamos clicar aqui então em Back to the Run Page para a gente voltar lá para a página inicial e eu apresentar para vocês os demais recursos que esse software oferece. Agora, my friends, a gente vai passar para a parte da sincronização. E o processo, gente, é aquele mesmo que eu acabei de mostrar para vocês do exemplo anterior. Vem aqui na conta de origem e seleciona ela e depois escolhe uma conta aqui de destino que você deseja sincronizar. Por fim, basta clicar no botão sincronização para iniciar o processo, que também é super rápido, como vocês podem ver. E mais uma vez eu lembro que o tempo desse processo é de acordo com a velocidade da sua internet contratada. Então, depois que eu já migrei alguns arquivos de uma conta para outra e também fiz a sincronização, é hora da gente fazer o gerenciamento. Como vocês podem ver, o sistema está falando aqui que eu tenho três contas adicionadas. Usei 308.11 MB delas e tenho ainda, gente, se eu juntar essas três contas, 5.02 TB disponível. Resumindo, eu usei 0.01% da capacidade dessas três contas que estão adicionadas aqui no meu gerenciador WinCloud. Ah, Marlon, mas é aquele papo todo de adicionar arquivos, de acessar quando eu quiser, onde eu estiver. Então, galera, é exatamente que na parte do gerenciamento você faz isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui na acessão da minha conta do OneDrive, dando um clique sobre ela. E o sistema exibe todos os arquivos que já estão armazenados nessa conta. Se eu quiser adicionar mais, eu venho aqui nessa setinha e dou um clique sobre ela para estar carregando novos arquivos para dentro dessa conta. Se eu quiser fazer o download, eu marco aqui e depois venho na setinha para baixo para estar efetuando o download daquele arquivo onde e quando eu quiser fazer isso, gente. Lembrando ainda, gente, que eu posso clicar aqui, criar uma nova pasta, por exemplo, documentos da minha MEI e depois jogar todos aqueles arquivos relacionados à minha microempresa para dentro dessa pasta para ficar ainda mais fácil de encontrar quando eu precisar. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, gente. Peço, por favor, que compartilhe esse vídeo para que essa informação chegue ao máximo de pessoas possíveis porque eu tenho certeza que essa ferramenta aqui vai ser útil para muita gente. Não esquece, é claro, de baixar o InCloud clicando no primeiro link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Tenha Renda!